Comidável, bom dia para vocês aí, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, seja lá onde for Bom dia, pessoas nos Estados Unidos ou Alemanha ou onde estamos Primeiro vou falar em português, estou aqui na pousada Samacaê, como vocês podem ver, rodeado de planta E comprei uma magrela ali, para dar umas pedaladas e estou aqui fazendo música, gravando Um recado para a doutora Marcia, a casa ainda não saiu, não está definida E eu gosto da vida comunitária, é uma aventura, cada hora tomar um café da manhã com um pessoal diferente Gente bacana que vem daqui, vem de lá e tal, que nem um casal com sua filha, o Gilberto A própria turma aqui da pousada e a gente vai se virando As gravações estão ficando legais, muito, muito, muito mais do que eu pudesse esperar E é assim que as coisas estão, hoje é o aniversário do Osho E eu me sinto abençoado, feliz de ter conhecido uma pessoa tão maravilhosa com uma ideia de vida tão incrível quanto a dele Então, um abraço, bacana, aqui o Taza de Barra Bonita Uma cidade lindíssima aqui, 300 km acima pelo rio Tietê Daquele ex-pavão misterioso chamado São Paulo Um abraço, até mais!